E aí, gente profunda? Sejam bem-vindos a mais um Código da Alma. E aí, será que bruxas existem? Hum, nós vamos descobrir isso daqui a pouquinho aqui nesse vídeo. Então fica comigo que a gente tem muita coisa legal para conversar hoje. Solta a vinheta, pessoal! Pessoal, é bem importante entender que o conceito de bruxa ou bruxa que eu vou usar aqui não é o conceito da religião vica ou wicca, tá? Porque as pessoas que seguem a religião, alguns falam com som de W, outros falam com som de V, então vou deixar seu critério. E não é disso que a gente vai falar, não é da religião vica, não é do conceito vica, tá? Nós vamos falar de bruxo em termos gerais, até porque eu acredito que todos nós somos bruxos, beleza? Antes de responder a essa pergunta sobre as bruxas, se elas existem, tudo que está envolvido nessa atmosfera que fala de ocultismo, de misticismo, nesses mistérios, a gente precisa entender o que é magia. Porque não tem como você saber se bruxas existem ou não, e você mesmo ao longo do vídeo vai ir respondendo essa pergunta sem entender um pouco de magia. Magia é aquilo que a gente chama de ciência cósmica sagrada. E magia todo mundo acha que é alguma coisa mirabolante, alguma coisa incrível, ou transformar qualquer metal em ouro, ou enfim. E não é nada disso. Magia é uma coisa muito simples. Por exemplo, ter fé é fazer magia. Porque com a fé, muitas vezes você consegue transformar uma situação difícil numa situação de aprendizado. Então são essas pequenas alquimias do nosso dia a dia que fazem a gente acreditar que milagres são possíveis e que a magia pode ser feita. E magia é foco mental. É quando você pega a sua mente, que é o princípio de tudo que acontece na sua vida, e foca para conquistar os objetivos que você quer, para conquistar as metas que você quer, e também, às vezes, para fazer coisas negativas. Então quando você tem pensamentos muito recorrentes, pensamentos negativos, falta de fé, falta de foco, você também está fazendo magia. Só que magia é para o lado contrário, para o lado negativo. E quando você tem bons sentimentos, amor no coração, quando você compartilha abraços, quando você compartilha sorrisos, você transforma a vida de alguém, você manda uma mensagem para alguém e deixa essa pessoa mais feliz, você também está causando transformação. E isso é magia positiva. Então, quando a gente não entende muito essa área de energia, bioenergética, essas leis naturais e como essas coisas se processam, a gente tende a acreditar que magia é aquilo que acontece nos filmes. Nos filmes que tem magos, que tem bruxas, que tem druidas, que tem toda aquela cultura ao redor disso. E quando a gente começa a estudar mais a fundo a energia, a bioenergia, e tudo isso que cerca o nosso mundo, todos esses mistérios que estão ao redor da atmosfera da Terra, quando você começa a estudar isso mais a fundo, você vê que a magia está em tudo. E aí você se torna um bruxo, porque bruxos são aquelas pessoas que conseguem manipular os elementos e causar transformação no seu ambiente de forma positiva ou negativa e conseguem transformar a vida das outras pessoas de forma positiva ou negativa. Então, aquela pessoa que chega perto de você, que rouba a sua energia, que é negativa, que está sempre reclamando, é um bruxo negativo, diríamos assim. Porque tem pessoas que têm o poder de estragar o nosso dia. Claro que a gente também tem a ver com isso, em função do nosso ponto de atração e em função também da gente permitir que as outras pessoas estraguem o nosso dia. Mas tem pessoas que parece que a energia delas é mais forte do que qualquer coisa, assim, energia super negativa. E esse tipo de contaminação que você sofre e acaba com o seu dia, torna esse seu amigo, essa pessoa que chega perto de você, um bruxo também. E na etimologia da palavra, o significado da palavra bruxo ou bruxa, bruxa para mulheres e bruxo para homem, é pessoa que entende de ervas, pessoa que entende das plantas, pessoa que conhece as propriedades curativas das plantas. Essa é a denominação mais antiga encontrada na humanidade sobre bruxas. Então não significa que bruxa é aquela pessoa que faz uma poção com uma perna de rato, uma asa de mosquito, aquilo que a gente vê nas fábulas, nos contos de fadas. Bruxa não é necessariamente uma pessoa feia, como aquela aparência que as bruxas têm, porque elas não são apenas pessoas do mal. Eu acho que caricaturizaram as bruxas ao longo da história, levando isso para o lado negativo e mostrando que elas conseguiam sim manipular forças da natureza para conseguir fazer coisas negativas. Só que existem as bruxas positivas, as bruxas do bem. Quando você está em casa cozinhando, você que é mulher, está aí me ouvindo, que você está mexendo uma panela no sentido horário. Você está gerando uma polaridade, uma energia circular. Se nesse momento você colocar a intenção de harmonia, luz e paz para a sua família, ao se alimentar, a sua família vai receber essa vibração de amor, de luz, de paz. Porque você está mexendo no sentido horário, isso é radiestesia pura. Não é nenhum ocultismo, nenhum misticismo, isso é lei natural. Você está causando um movimento no sentido horário, como se você abrisse um portal no universo. E aí você coloca a sua intenção ali dentro. Quem já viu aí o filme do Doutor Estranho, vê que eles fazem movimentos com a mão para abrir os portais e tal. Mexer uma panela é a mesma coisa. E aí as pessoas acham que é uma coisa mística, é uma coisa muito longe da minha realidade. Não, se você está ali mexendo o arroz e colocando a intenção boa para a sua família, é uma poção do amor, é uma poção da harmonia, é uma poção da alegria. E cozinhar, manipular os alimentos, fazer um chá, tudo isso absorve muito a nossa energia. Então, se você vai fazer isso para a sua família, procure estar bem, ficar centrado, procure fazer uma oração na hora que você estiver cozinhando, preparando os alimentos para a sua família, que eu tenho certeza que eles vão receber essa intenção positiva. Inclusive, se tem um conflito de relacionamento, você pode imaginar que todo mundo está se dando bem, que todo mundo está se entendendo na sua família. E essas pequenas bruxarias do dia a dia é que transformam a nossa vida. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque um dos maiores elementos da magia é o nosso foco mental. É a intenção que a gente coloca nas coisas que nós estamos fazendo. Por exemplo, você vai fazer atividade física. Se você faz alguma coisa que você gosta, e você coloca intenção boa, vai funcionar. Aí, vamos pegar uma atividade física que esteja na moda, sei lá, crossfit, hit, e você não gosta disso, você detesta. Por mais que você coloque uma intenção boa, se é uma coisa que você não gosta, que não está alinhado com você, vai ter um esforço, vai ter uma força contrária atuando, e não vai dar resultado. Então, olha só, até na atividade física você faz bruxaria, porque é manipular a sua energia a favor ou contra alguma coisa. E bruxaria é treino. Então, se você quer conquistar metas, objetivos, harmonizar a sua família, colocar boa intenção, você precisa aprender, você precisa ser treinado. Porque todo super-herói, e você é um, porque todos nós temos super-poderes, todo super-herói, quando ele começa a testar seus poderes, ele só faz desastre. Pode ver o Homem-Aranha, pode ver qualquer um aí que aparece nos filmes, eles se queimam, eles causam acidentes, eles não sabem ainda como usar essa força. E se você passar a vida inteira sem treinar, você também não vai aprender a usar essa força. Então, o conselho que eu dou é, procure materiais sérios para que você consiga aprender melhor sobre magia. Então, eu quero indicar um material super sério para vocês, que é o Manual de Magia com as Ervas. O nosso livro mais bruxístico do Luz da Serra. Eu e Bruno escrevemos, e aqui tem várias receitas que você pode fazer com ervas para conquistar seus objetivos, suas metas pessoais, para atuar no tratamento de doenças físicas, emocionais, mentais, espirituais. Ele é lindo esse livro, ele tem imagens de plantas. Deixa eu ver como é que eu faço para mostrar aqui. Não está muito claro, né? Tem imagens de plantas aqui nesse livro, tem imagens lindas. Vou falar algumas coisinhas que tem aqui no índice. Magia, ciência cósmica sagrada. Magia no momento atual. Os três elementos da magia. Aprenda a fazer magia. Elementos básicos da magia. Qual magia você faz. A criação dos reinos. Os elementos da natureza. A criação dos elementos naturais. Os cristais, as cores, os sons. As plantas. Você vai aprender sobre os devas da natureza. Os seres de luz que atuam na natureza. Então, é um livro muito completo. Vai aprender as nossas fórmulas consagradas. Minhas e do Bruno. As técnicas base de magia com as ervas. Que são os chás, os sprays, as mandalas, os amuletos, os talismãs, os patuás. Então, ele é um compêndio de magia. E onde você vai aprender a se tornar um bruxinho das ervas. Então, eu super recomendo. E vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira adquirir. Se você não tem esse livro ainda. Tá de bobeira. Então, entra no link que a gente manda entregar pra você. Tá bom? E aí? Você já chegou à conclusão? Será que bruxos existem? Existem. E todos nós, seres humanos, somos bruxos. Porque a gente tem a capacidade de causar transformação na nossa vida, no mundo, na vida das outras pessoas. Ok? Bruxo é quem faz transformação. É quem manipula os elementos pro bem ou pro mal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês comentem muito. E espero que vocês enviem pros seus amigos bruxos. E convidem todos eles pra se inscrever aqui no nosso canal. Porque quando a gente chega em um milhão de inscritos, nossos temas são mais propagados. E você nos ajuda a levar nossa mensagem pra mais pessoas. Então, se inscreve aqui no canal. Clica nesse netinho. Não esquece de ativar as notificações. Porque daí, cada vez que tem vídeo novo, você recebe uma notificação nossa. Tá bom? Um grande beijo, muita luz e até o próximo Código da Alma.